Fala rapaziada, carai, tava com saudade de fazer isso, rapaziada, seja bem-vindo ao vídeo do canal, entendeu, primeiro de 2022, entendeu, eu tô muito motivado agora, porque porra, eu tenho academia tem dois dias já, já tô pegando 100kg lá na, da perna lá, o resto tá no 5 ainda, mas tá bom, entendeu, esse é o primeiro vídeo, calma aí. Então rapaziada, existe sim, eu tô com mais energia, então rapaziada, mais vídeos do canal não existe, é, e voltei, tá ligado, meu conteúdo é fitness agora, eu não, eu... Nossa, viu o que eu vi? Eu não vi a menina, é, aí eu continuo no fitness, ela não viu, ela olhou, se foda, é, então rapaziada, mais vídeos do canal, entendeu, porque a gente fez, quantos exercícios, é, 15, é, cara, eu não vi, eu me lembro, se foda, fitness mesmo aqui, eu só, Ô, olha só rapaziada, treinamos, parte inferior, né, não sei mais, cara, pode rir, foi a parte inferior mesmo, entendeu, e já deixe seu like aí, entendeu, muito importante, vou tentar voltar com tudo aí, tava passando nenhum carro aqui, aí eu comecei a me ajudar, rapaziada, que dá isso, entendeu, mas, voltar com tudo aí, enfim, na parte inferior, né, das costas, Oi, mas sério mesmo, o que que que, não, eu não lembro, o que que ele falou, eu lembro lá também, então, mas, mas, mas ficou sinistro hoje, é, rapaziada, eu, eu, eu vou, eu, eu sou vir, vou ver se eu gravo, tem que lado ela chorando lá, na perna lá, você vai postar tem algo aí, postar o quê? Esse vídeo de quê? Não vai, esse vídeo aqui? Minha perna estourando? Não, não vou postar aquilo lá não, não, itu. É lá que lá você tem que ficar orgulhoso, é essa. Rapaziada, eu não entendi também. É músculo, é músculo. Eu entendi, não existe. Não existe. Rapaziada, eu pedi pra essa gravar um take lá, meu lá. Aí, pô, do nada eu vi um negócio estranho não. Parece que o joelhinho tava saindo várias bolinhas em forma de osso assim. Vou colocar o take pra vocês verem. Despeitador, meio na carro ligado. Abre a pianeta. Abre a pianeta. Abre a pianeta. Vai, vai, vai. Senão eu mu... Senão eu lupo. Até esgotar, lupa. Tá ligado, rapaziada? Mais isso aí. Tô de volta na academia. O John nunca devia sair. Você nunca foi... Uma vez só. Um dia. Uma vez. Não, uma semana. Uma semana. Entendeu? Tá ligado ao motorista de ônibus. É, você dando muito personal, arrumou um negócio todo errado pra mim lá. É, rapaziada. E eu que tomei. Caralho. Você vai entrar pra coletão. É, o rapaz foi totalmente motorista de ônibus. Pô, que lá foi sinistro, tá? Mas é isso, rapaziada. No vídeo de entretenimento também. Nos vagas de comédia também lá. Desculpa falando merda, pô. Falando merda. Entendeu? É isso aí. Entendeu? Já deixa o likezão, pô. Vou voltar, rapaziada. Ó, rapaziada. Uma prometa. Todo dia que eu for malhar, ou seja, eu vou pegar filme. Isso não vai. Vai ter um vlog. Não vai. Vamo ver, Eves. Esse dia não existe. Vamo ver, Eves. Eu preciso dar o... Eu tenho que... Não existe fazer o mesmo coisa. Eu tenho que entregar. Não é o mesmo coisa não, Eves. Eu vou gravar você na academia, Eves. Não vai não. Vamo ver. Vamo ver então. Vamo ver. É o que é o celular. Aí está de encher comigo. Não existe isso. Rapaziada. Se vocês querem que eu grave o Eves, entendeu? Ah. Posso falar. Você deixou o... O like, né? Não existe também, né? Ah, agora eu sei quem quer que eu ia. É... Entendeu, rapaziada? Aí vocês deixam o like aí. É... Trinta likes e eu gravo o Eves chorando. É sempre no final do treino que ele chora. A pena dele... O osso estava até saindo pra fora. Vou colocar o tempo pra vocês verem aí. É... Mas é isso, entendeu? Vamo voltar com tudo, entendeu? Voltei no caminho, ó só. Olha o pitoral pra onde tá. Gostou? E aí, rapaziada? Olha o Eves. O Eves pegou cinco quilos. Aí eu peguei quarenta. Peguei quarenta quilos, rapaziada, hoje. E é isso. Valeu. Se você quer gravar todo dia, não é? Vou ver essa. Vamo ver então. Vamo ver essa. Tchau. Tchau.